E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ronaldo Costa aqui do nosso canal Aprenda a Investir em Cripto. E hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, esse vídeo aqui é muito interessante, sobre um, finalmente, um concorrente de peso para o Uniswap V3, a Uniswap V3 que inovou no mercado de DeFi, né, galera? Com a liquidez concentrada e agora ela tem um concorrente de peso, a KikSwap agora é V3 também, gente. E o que é interessante? Eu não tenho muita certeza disso, galera, mas até onde eu sei, a KikSwap era um dos mesmos desenvolvedores ou algo do tipo assim da Uniswap V2, antes da Uniswap ir para a rede Polygon. Então, nasceu a KikSwap na rede Polygon V2 e agora, com esse sucesso da V3, a KikSwap também virou V3 e eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe, inclusive eu vou mostrar como é que eu faço o range, como é que eu, como é que eu vou, como é que eu faço o range, eu vou mostrar na prática e vou mostrar para vocês tudo sobre esse DAP aqui hoje. Vocês sabem que recentemente aqui, ó, a gente fez, cadê? Pô, achei que ela está na tela aqui, ah, tá. Recentemente aqui, ó, eu fiz esse vídeo aqui, ó, falando da Orca, que é a Uniswap lá da rede Solana, é um outro protocolo legal, então tem esses dois vídeos, eu vou deixar o link aí embaixo para você, né, fazer um comparativo dessa liquidez concentrada, porque o que que acontece, pessoal? A V3, a Uniswap, ela tinha uma proteção, eu não sei como é que ela fez isso, mas ela tinha uma proteção que outros DAPs não poderiam meio que copiar esse código ou fazer piscinas semelhantes. E eu acho que isso daí expirou agora, então a gente está vendo cada vez mais aparecer outros protocolos de V3 e a KikSwap não é só isso, tem outras coisas interessantes que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas, como de praxe, pô, quero agradecer aqui, ó, gratidão a vocês que estão aqui nos seguindo, já há mais de 1110 pessoas, né, vamos dizer assim, se você ainda não está inscrito, te convida a se inscrever, ativar o sininho, porque daí tu vai receber, né, um alerta quando eu lançar um tutorial novo aqui dessas coisas que a gente vem estudando e desbravando, então gratidão a você que nos segue aí. Ah, e eu também quero mostrar uma parada aqui para vocês, pessoal, que vocês sabem aí, a nossa mentoria, a gente está com incentivo aí com 50% off, ela está aberta para quem quiser entrar e sábado agora, sábado agora, primeiro sábado do mês de outubro, né, eu estou gravando esse vídeo agora dia 27 do 9, uma vez por mês a gente faz uma imersão de boas-vindas aos novos alunos, então vai ser sábado agora, se você ainda não está inscrito na nossa mentoria, se inscreva aí na nossa mentoria, é o preço de uma pizza por mês, você vai ter acesso a uma comunidade fechada ao nosso acompanhamento semanal e é justamente por isso que a gente faz essa imersão aqui, ó galera, onde eu e o Zampa vai estar lá comigo, a gente vai passar passo a passo aqui, ó, tudo no detalhe sobre DeFi para vocês e aí fica todo mundo na mesma página para conseguir acompanhar esse ritmo nosso de toda terça-feira de evolução contínua que a gente traz para vocês, como está descrito aí, vocês estão vendo, já são mais de 73 aulas gravadas lá, mais o nosso acompanhamento, então fica o convite. Ah, Ronaldo, não vou conseguir entrar agora essa semana para pegar essa imersão, não tem problema, mês que vem tem outra imersão, a única coisa é que esse valor, eu acredito que muito em breve, muito em breve mesmo, não vai, não vai existir mais e vai voltar para o preço normal da mentoria que é ali por volta de, vocês vão lá e olham no link que também está aqui embaixo. Bom, chega de conversa, chega de canja e vamos para o que interessa, que é a gente entender aí essa KikSwap, para quem ainda não conhece, a KikSwap aqui, ó, eu estou aqui no DeFi Lhama, eu vou deixar o link aí embaixo também para vocês, que é onde eu começo meus estudos no DeFi, vocês sabem disso, né? E aí o que acontece, gente? Vocês podem ver aqui, ó, eu estou na rede Polygon, Polygon e vocês veem aqui, ó, a AVE é o único DAP da rede Polygon que tem o TVL maior do que o da KikSwap, para vocês entenderem quando eu digo que a Uniswap V3 ganhou um concorrente de peso, é porque a KikSwap na rede Polygon, olha o TVL dela aqui comparado com o TVL da Uniswap. É claro que se a gente colocar aqui tudo, juntando, vocês podem ver, ó, que a Uniswap, ó, ela trabalha em várias chains, ó, pelo menos cinco, aqui, né? Acelo, Optimins, Polygon, Arbitron e na própria rede Ethereum. E se você pegar aqui, eles têm 5 bi no total. Mesmo assim, se a gente puxar assim, aí vocês vão ver que a KikSwap talvez vai lá para baixo, cadê ela, 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 aqui, ó, né? Que a gente está colocando, ai, desculpa, perdão, todas as chains de todos os dApps, pá, 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 pá. Mas até aí, o que a gente tem que levar em consideração é o que que está se transformando, né? A Polygon, realmente ela é uma sidechain, para quem não sabe a diferença, né? Das redes de segunda camada, não é o tema dessa live, dessa live, desculpa desse vídeo, mas ela é uma sidechain e que vem se dando muito bem aí, apesar de ter os probleminhas que todas já teve um dia, mas ela vem se provando que que está cada vez mais forte sim, a Polygon, tá? E vocês podem ver que a KikSwap nasceu dela e até hoje só opera nela. Eu não sei se tem no roadmap deles a pretensão de ir para outras chains, uma vez que, como eu disse para vocês, se eu não me engano, a V2 dela saiu da própria Uniswap, que já estão em outras, mas isso daí também a gente vai ver lá na frente. O importante é você entender a importância da KikSwap dentro do universo Polygon. E aí você vê a força que ela tem, sendo o segundo maior DEP aqui em termos de TVL. TVL é Total Value Locket. O que é isso? É o tanto de grana que a galera colocou lá na KikSwap para provar liquidez. Bom, dito isso, vamos lá para o site dos caras. Esse daqui era a versão V2 deles, ou é ainda, porque ainda está funcionando. É onde a gente tem várias pulsos. Inclusive, é uma dos DAPs que no modelo V2 eu sempre achei muito interessante. Está vendo? Para quem gosta de Matic, aqui você tem piscinas interessantes. Está vendo? Matic, o SDT, pagando 33%. Galera, DeFi não é só liquidez concentrada, muito pelo contrário. Liquidez concentrada é o caminho mais fácil do DeFi para você perder dinheiro. É bom para ganhar, mas para perder é rápido. Como eu sempre digo lá no canal, ou aqui no nosso canal, ao vivo, lá nas lives, operar no DeFi é simples. Perder dinheiro é fácil. Ganhar dinheiro, aí já exige um pouquinho. Então está aqui a V2 da KikSwap. É um DAP antigo. É um DAP antigo. Não muito, mas é mais antigo, por exemplo, ou talvez ao mesmo tempo, sei lá, da Orca? Não. A Orca, se eu não me engano, que a gente fez o vídeo, começou lá em 2020, meados de 2020 para 2021. Mas, enfim, a gente está aqui num DAP que é um pouquinho mais consolidado. Qual que é o rolê aqui da KikSwap? A gente já mostrou aqui a V2. Você vê que vai ter inúmeras piscinas, diversas oportunidades naquele DeFi tradicional de provar liquidez. E aqui a gente pode ver que é uma versão beta. Está vendo? Está escrita aqui, beta. Eu vou deixar o link aqui embaixo, beta.kikswap.exchange. Beta. O que é beta, galera? É teste. Tanto que vocês podem ver que só tem uma, duas, três piscinas. E aqui, logo de cara, eu já vejo uma piscina bem interessante, pessoal. Qual que é? Uma piscina de stablecoin. Por que ela é interessante? Para quem quer diversificar investimento, quer estar um pouquinho ali mais seguro, entre aspas? Está fora da volatilidade do mercado. 13% de APR não é ruim, galera. É mais de 1% ao mês, dolarizado. E você ainda tem incentivo dessa DQIC. Entendeu? Por que eles estão dando incentivo, galera? Por que eles estão dando incentivo? Porque é novo. Então, o incentivo, isso daqui, para mim, eu nem estou olhando para ele, porque em tese tem que ser um incentivo. O que eu quero aqui? Eu vou fazer uma piscina aqui, Matic USDC. E tem aqui, Matic ESA Quick, que é da Kikswap. Deve ser algum token deles. Isso daqui, para mim, não interessa, galera. Os únicos tokens de governança que me interessa, vocês sabem, está aqui no canal. Recomendo vocês assistirem esses vídeos aqui sobre real, real, build. Cadê eles? Cadê eles? Defies AMP aqui, ó. Real, build. Vem aqui e dá uma olhada. E tem esse outro aqui, ó. Real, build. Vem aqui e dá uma olhada. Esse tipo de token de governança me interessa. Mas, como eu vou colocar aqui Matic USDC, provavelmente eu vou receber em Matic USDC e mais um incentivo. Até aí, está ótimo. Mas, é o que eu estou falando. Quem quiser aqui, ó, dar uma variada nos seus investimentos, né, com stablecoins. A galera pergunta muito de piscina com stablecoins. Eu vejo aqui, pagando 13% ao ano, uma ótima oportunidade para quem quer fazer esse tipo de negócio. Sem contar que você pode ainda aqui, ó, provavelmente, ó, deixar ela liquidada. Ou liquidada, não. Concentrada. E aumentar ainda, talvez, esses ganhos, né? Eu não sei se ele dá essa informação aqui, né? Porque, geralmente, a liquidez, quando é liquidez concentrada, é para aumentar um pouquinho aqueles ganhos dos 13%. Mas, aqui, ele não fala. Então, eu estou até pensando em, de repente, fazer um teste um pouquinho mais para frente com essa piscina aqui, para ver se aumenta desses 13%. Está vendo? Aqui, ele não fala de verdade, né? Mas, tudo bem. Fica aí, para quem estiver pensando em piscina de stablecoin. Não é nenhuma recomendação de investimento, mas, aqui, uma excelente oportunidade, aos meus olhos, a maneira que eu vejo de você provar liquidez ao mercado, de você diversificar, estando totalmente fora da volatilidade do mercado e ganhando 13%. Aqui é o meu rolê, galera. Aqui é o meu rolê. Então, já falamos disso, falamos que é uma beta. Outra coisa, galera, que, em breve, eu vou trazer para vocês aqui, antes da gente fazer na prática aqui, eu mostrar o range, mostrar a piscina que eu vou montar na prática. Eu quero mostrar duas coisas para vocês interessantes. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó, new, land. Land é o quê? É empréstimo, galera. Pelo que eu estou vendo aqui, eles estão, sabe, na rede da BSC a Vênus, aqui a própria AVE, eles estão querendo, ó, fazer total supply, liquid, um DAP de lending e borrow. Não é o tema desse vídeo, mas eu estou mostrando aqui para vocês que, em breve, ó, você pode vir aqui, ó, não sei se já está funcionando. Vamos ver. Deixa eu entrar aqui, ó. Você pode entrar aqui, ó. Caraca, será que está funcionando? Não é o tema do vídeo. Talvez esteja. Então, vamos fazer assim, pessoal. Eu, vocês sabem que eu gosto de ir mexendo e gravando. Eu não vou cortar isso daqui. Eu vou ler sobre isso daqui, mas ele está preparadinho aqui, ó. Não tem, ó, tem uma merrequinha aqui, está vendo? Eu acho que é teste ainda, não está valendo. Mas se você colocar aqui, ó, supply, está aqui essas moedas, está vendo? Quase ninguém colocou. Realmente eu acho que é teste. E aqui você pode pegar emprestado. Como não tem valor, não tem nada, eu acho que ainda está numa parte de teste deles. Olha que legal que está se transformando esse DAP. E aqui a gente tem esse predictions, galera. Esse predictions. Vocês sabem, né? Eu já fiz um curso de opções do mercado tradicional e eu quero trazer isso para o mercado cripto. Não é nenhuma promessa. Mas eu estou achando que isso daqui se parece muito com opções. Também é uma parada que está em teste. Eu não entendi isso. Eu dei uma olhada, assim, eu falei, caraca, eu não entendi. Eu preciso estudar. Eu vou fazer um vídeo para vocês também de predictions. Tá bom? Mas é só para vocês saberem o que esses caras estão preparando. Então, aqui, ó. Provavelmente, plataforma de landing. Tá? Esse prediction que eu ainda não entendi. E aí, o que realmente nos interessa aqui, nesse momento desse vídeo, é a gente montar a nossa piscina de liquidez concentrada. Mas fica aí no radar de vocês tudo isso que vocês estão vendo nesse vídeo. Demorou? Então, vamos lá. Matique USDC. Ah, Ronaldo, por que Matique USDC? Vocês sabem que eu só faço piscina lá operando. Não, não soube com meus ativos de hold. E eu não tenho Matique. Mas eu vou fazer essa piscina aqui na curiosidade. Vou deixá-la aí imaginando, talvez, numa possível queda do mercado. E depois numa simetria aí com essas Matiques. Uma vez que eu estou operando na rede, eu quero dar essa força. E vou ter um pouquinho de Matique, então, no meu bolso. Ou melhor, na minha pool. Aqui está a minha carteira aqui. Não, eu vou cancelar isso daqui. Eu não quero isso daqui agora. O que eu preciso fazer, pessoal, para eu definir a minha piscina, para eu definir o meu range? Vamos começar a olhar aqui o DAP deles. Primeiro, o que eu acho legal. Full range. O que ele está falando aqui? Full range. Tipo, ele está falando aqui. Talvez você vai ganhar menos do que se você fizer uma posição concentrada. Full range. Full range. Cliquei nela. O que eles estão dizendo? E mesmo assim, eles estão dizendo. 70% de APR, que não é ruim, gente. Pelo amor de Deus. 70% é muita coisa. Deixa eu ver se abriu aqui. Ah, eu achei que abriu alguma explicação, mas beleza. Aí eles falam aqui. Seio. O que é seio? Deixa eu dividir minha tela, para ficar melhor esse exemplo que eu vou dar para vocês. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui o preço da Matique, nesse momento ela está em 0,7880. Certo? Certo? O que ele está dizendo aqui? Se você fizer um range safe, tipo assim, seguro, tranquilo. Você poderia fazer um range entre 0,627. Então, vamos colocar uma linha aqui para vocês entenderem o rolê do range, pessoal. 0,627. E 1,098. O que é o range, pessoal? O range é uma faixa de preço que você determina que vai ficar provando liquidez para o mercado. Provando liquidez para o mercado. Então, ele está falando aqui, isso daqui é um range safe, dentro dessa faixa. Ele já está sugerindo. Ele vem aqui, comum. Opa! Já um pouquinho mais arrojado. Vocês estão vendo? Por quê? Eu vou fazer de outra cor aqui. Vou pôr na cor verde, azul. Aí, eu vou mudar aqui. Isso daí é eles que estão sugerindo. Eu não tenho nada a ver com isso, não. É só para vocês entenderem o lance do range. É uma outra faixa de preço, no qual ele fala aqui, ó. Aqui já seria uma faixa mais comum. E qual que é o outro? 0,944. Olha que legal. Está vendo que já diminuiu um pouco? Aí, aqui, ele fala aqui, ó. Não, mas se você é o expert, você é o bichão, você conhece tudo de DeFi. É esse range aqui, ó. Aí, eu vou dar um clone aqui de novo. Vou mudar ele de cor. Eita, pliora. Vamos pôr agora um vermelhão para destacar. E vamos colocar ali o que eles estão falando, ó. 0,747. E aí, vamos dar um clone aqui de novo. Vocês estão entendendo o lance do range? No sentido de quê? Olha o que o próprio aplicativo está falando. Não sou eu. Olha o que o próprio aplicativo está falando. Então, ó, vamos entender esse lance aqui das cores, ó. Eu fiz de cores separadas, diferentes, para a gente poder, para poder fazer, para poder ficar aí interessantes. Ah, o que está acontecendo aqui? Ah, esse meu bagulho aqui está zoado, gente. Não sei porquê, mas enfim. Ó. Então, vamos entender, ó. Range é uma região que você escolhe de preços para você ir lá e provar liquidez. Onde, se você não escolher nenhuma região de preço, você vai estar full range, que eles falam. É tipo assim, ó. Só estou colocando meu dinheiro aí e para onde for o preço, eu quero provar liquidez. Você vai ganhar um pouquinho menos. Ele fala assim, ó. Quer fazer um range mais safe, mais tranquilinho? É esse daqui, ó. É o roxo, ó. É um range grande. Você vai ganhar menos, mas você ainda diminuiu, sim. Você melhorou a sua probabilidade de ganho. Olha que legal isso, ó. Está vendo as bolinhas? Risk, baixo, ganho, baixo. Safe. Aumentou duas bolinhas e um pouquinho. Você aumenta um pouco mais o seu risco, que é esse roxo. Mas você aumenta um pouco mais o seu ganho. Ah, o comum aqui, ó. Opa. Você aumentou o seu risco e aumentou o seu ganho. É o azulzinho. Tá? Ah, e o expert? Ó, o expert é o vermelhinho. Então, você aumenta muito o seu risco, mas você aumenta muito o seu ganho. Ah, por que aumenta o risco? Por que diminui o risco? Não é o intuito desse vídeo. É só você procurar aí no canal. A gente tem mais tantas coisas falando disso ou entra na mentoria. Mas é o que eu falo. O impermanente loss é violento. Essa semana, pelo menos cinco pessoas me procuraram falando que ganhou bastante dinheiro com taxa na Uniswap, mas perdeu muito dinheiro com a Uniswap, com o impermanente loss e cria orientação. Bom, dessas cinco pessoas, três já entraram na mentoria. Eu estou falando essa semana. Começou quando? Ontem, né? Domingo. Hoje é terça. Mas vamos nessa, galera. Aí se liga. O que eu vou fazer? Como eu não tenho muita pressa e não estou em interesse em fazer taxa nem nada, eu estou em interesse em, de repente, acumular matique num possível fundo, eu vou fazer um range totalmente diferente do que eles estão sugerindo. Eu vou fazer isso daqui, pessoal. Eu vou fazer um range daqui. É só mais ou menos, né, gente? Assim, é tipo só mais ou menos mesmo. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer daqui para baixo. Por quê? Ah, porque se ela for lá para baixo e eu comprar aqui no fundo, eu vou ficar felizão de comprar umas matiques aqui de boa. E se ela for embora também, para mim está tranquilo. Por quê? Eu vou colocar uma graninha pequena aqui. Então, esse vai ser o meu range, galera. Esse vai ser o meu range. 0,3682. Vou colocar aqui no fundão mesmo. 0,32. Esse vai ser o meu range. 0,32 para 0,96. Acabou. É um range gigantesco. Gigantesco. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso, gente. Se você for aumentando aqui, deixa eu ver se ele aparece ali. Acho que não vai aparecer não, né? Aparecer aqui. Ele tem que estar dentro desse 0,6. Está vendo? Aqui é a linha. Ela nem estava aparecendo. Ela nem estava aparecendo. Porque eu coloquei aqui. 0,32. Acabou. Foi embora. Foi lá para trás. Está bom. Para mim, está tranquilo. Agora, o que está aqui? Vamos ver qual que é. Ele está falando. Vamos ver se tem uma diferença. Eu tenho que depositar 50% em matique. 50% em um SDC. Mesmo fazendo um range assim diferente. Como eu não tenho matique, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a própria kick swap. Vou dar essa moral para eles. Eu vou fazer um swap aqui. Para jogar umas matiques aqui. Para a gente poder fazer a piscina. Dentro do próprio aplicativo deles. Então, eu vou selecionar aqui o SDC. Que é um pouquinho que eu tenho lá. Vou selecionar aqui. As matiques já estão aqui. O que eu quero fazer? Eu quero trocar um pouco de USDC para o matique. Então, aqui eu estou com 530 dólares. Quanto que eu vou colocar aqui? Só vou colocar 100 dólares. Estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Comprar 100 dólares de matique vai dar bom. Tem muito, né? Só hold de matique, galera. Deixa eu fazer uma conta aqui. Vou colocar 40. Vou colocar 80 do letra só. Porque daí vai ficar redondo aqui. Para depois eu ficar operando aí. Porque eu coloco 40 de dólar. 40 de matique. 40 de matique. 40 de dólar. Vai diminuir 80. Vai cair para 450 aqui. Que é o que eu fico operando lá na Uniswap. Que vocês conhecem. Então, vamos aí. É isso daí. Então, está aqui. Transação, galera. Coisa maravilha. A carteirinha aqui. Reb. Também tem vídeo aqui mostrando. Falando sobre essa carteira. Dois vídeos. Olha que maravilha. Você consegue vir aqui e ver quanto você quer pagar de FII. Instantâneo. 0,01 centavo, galera. O GES na Polygon é ridiculamente barato. Está dizendo aqui o que eu estou aprovando. Na verdade, agora eu só vou aprovar. Então, é de graça mesmo. Vou aprovar aqui o SDC. Olha o legal dessa carteira que ela fala todinha. Fala que não tem risco e tal. Então, a gente vem aqui. Aprova. Vou ter que digitar aqui minha senha. Ah, Ronaldo. Por que você não muda isso? Porque eu sou assim. Eu quero toda vez olhar. E recomendo que vocês façam. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Hoje eu opero aqui. Faço o vídeo tudo. Vocês já viram até errando aqui nos vídeos. Porque eu fico falando. E operando aqui. Gravando o vídeo. Acabo fazendo, às vezes, algumas coisas erradas. Mas é assim, gente. Quanto mais confortável, menos seguro. Eu não me importo ter que digitar a senha. Eu não me importo ter que olhar aquilo ali. Eu podia colocar na automática. Eu não estou nem aí. Para mim é de boa. Eu quero ler aqui. Você está permitindo a ler as suas chaves públicas? Sim. Prepara o seu treasure device? Sim. Eu quero ler. Quero ter certeza do que eu estou fazendo. Aí foi. Não foi? Cadê? Por enquanto, eu só aprovei aqui. Eu fico falando. Eu acabo me perdendo. Rolou a transação? Não rolou a transação? Por enquanto, só foi a aprovação. Que legal. Ele fica mostrando o histórico. Cadê, gente? Tem que pôr de novo aqui? Ah, agora que vai fazer o swap. Vamos confirmar esse swap. E no começo, gente. Até hoje em dia, assim. Dá um friozinho na barriga. Não vou mentir para vocês. Mas no começo, vou falar para vocês uma experiência aqui. A primeira vez que eu transferi uns ativos da corretora para a minha carteira. Eu até tremia, gente. E quando chegou na carteira, eu quase chorei de emoção. Então, para quem está começando aí, é natural. Você tem que estudar. Tem que prestar atenção dez vezes no que você está fazendo. Depois, vai ficando mais no automático. Mas mesmo assim, hoje em dia, quando eu estou operando, é no máximo, no máximo da atenção aqui. Não tem jeito, né, gente? Então, está lá. A Reb mostra aqui. Opa, já mudou. Agora eu já tenho minhas matiques aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Eu venho aqui. O range já está definido. Vou colocar o valor aqui. Eu quero colocar 40. 40 doleta. Ah, tem que aprovar. Não, deixa eu colocar aqui 40. Vamos aprovar. A usabilidade da KikSwap é ok. Igual a da Orca. Depois eu vou fazer um vídeo. A gente faz um comparativo das três. Mas assim, para mim, já falo de antemão. Aqui tem a pior usabilidade de RonySwap. A Orca, eu gostei bastante da usabilidade dela. Falei lá no vídeo para vocês. E a KikSwap aqui é de boa também, tranquilinha. Aí eu estou esperando aqui. Estou aprovando o token. Por que eu tenho que aprovar, gente? Porque no DeFi, isso daqui, quando você prova liquidez, isso daqui está indo para um contrato. Um contrato inteligente. E para esse contrato acessar a sua carteira, você tem que aprovar também. Você tem que dizer assim, não, está liberado. Eu estou liberando aí para você acessar a minha carteira. Porque senão eu não consigo autorizar ele a vir aqui. E pegar os fundos da carteira para a gente fazer a piscina. Então, eu tenho que ir lá e falar, não, está tranquilo. Você pode ir lá e... Porque eu estou dizendo que pode. Então, quando eu vir aqui e der o ok, você vai lá e resgata. Então, é por isso que toda ação no DeFi, nas DEX, que estão amarradas em contrato e estão visíveis na blockchain, todo mundo pode ir lá e ver a transparência que isso nos proporciona. Precisa de você autorizar. Será que agora vai? Vamos ver. Quero 40 contas aqui. Não, não é 400, não. Está demorando um pouquinho. Está meio lento. Faz parte. Está vendo? Faz parte do processo, galera. Os caras falam que você é rápida, né? O trilé, o rolê todo. Mas está aí, ó. A internet está boa. O negócio está pendente. A hora que ele liberar aqui, a gente monta a piscina. Ó, estou no 5G ainda. Só que tem que esperar, né, gente? Faz parte. Eu não tenho a mania de editar o vídeo para essas coisas, não. Vocês sabem disso. A gente vai trocando ideia. Enquanto ele está aprovando aí, ó. Foi? Não foi. Calma. Pô, fica o convite aí de novo para vocês fazerem parte da nossa mentoria. Entra lá no Discord da Dow, gente. É de graça. Conteúdo gratuito. Não só meu, mas de diversos influencers. Influencers é feio falar, né? Produtores de conteúdo. Mó galera está lá, velho. Vai começar a produzir conteúdo para todo mundo. Conteúdo maravilhoso, de alto valor. Entendeu, pessoal? E nada de aprovar, hein? E nada de aprovar. Enquanto isso, a gente fica esperando. Então, ó. Isso é bom para vocês verem o que acontece, gente. Esses dias um aluno lá da mentoria montou a piscina dele aí na Unisop. Às vezes demora para mostrar a piscina. Ele já mandou uma mensagem. Ronaldo, o que eu fiz de errado? Não quer mostrar? Eu falei, não, você não fez nada de errado, não, irmão. A única coisa que eu não estou entendendo aqui é que ele não está conseguindo puxar ali, né? Olha lá. Já foi aprovado. Está vendo? Está confirmado tudo. E mesmo assim, ó. Ao vivo aqui a experiência, ó. Eu falo, parece que estou fazendo a live, né, gente? É da hora isso. Aí, ó. Não vai, mano. Como é que faz? Não vai. Não vai, gente. Não vai. Aí eu já não gostei, hein, o KickSwap. Não está nem reconhecendo as matizas que eu tenho. Carteira está conectada. Ó. Está vendo? Está conectado. Vamos desconectar e conectar para ver. Acontece, gente. É beta. Por isso que não dá para pôr muita grana. Apesar de ser a KickSwap. Apesar de ser um DAP. Já consolidado. Agora que ele está reconhecendo. Ó. Nem reconheceu. Está vendo? Aqui eu tenho uma tique. Ah. Galera. Será que é por isso? É W. Uma tique. Ah. Não é matique. Agora foi. Agora ele reconheceu. Então, vamos embora. Mas por que não vai? É esse rolê que eu não entendo. Ele não deixa eu provar liquidez, pessoal. Vamos ter que pôr o range de novo. Entendi. Vamos pôr o range de novo. Vamos pôr o range de novo. E vocês sabem, galera. Eu não edito o vídeo, não. Fica aí para a gente ver a dificuldade. Então, vamos lá. Vamos pôr o range de novo. Ah. É por isso que ele estava ali 50% a 50%. Porque ele não estava reconhecendo, gente. Olha como é que eu sou vacilão. Está vendo? Agora ele vai dizer a proporção certa. Será? Vamos ver. Não. Está bugado. Bugadaço. Ah. Agora foi. Vamos lá, gente. Percebam. Agora foi. Aqui está 50% a 50%. Isso aqui é um bug do aplicativo. Vocês podem ver que eu coloquei aqui o máximo. Ele está me pedindo 152 USDCs. Sacou? Por causa desse meu range. Então, espera aí. Espera aí. A proporção aqui é 3 para 1. E eu quero colocar só 100 conto. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui 70 conto para ver. Ai, que difícil, hein, gente. Eu não vou pôr 50. Não. Eu vou ter que colocar aqui. Talvez 20. O gadaço, velho. Aí. Ó, 20 não deu. Eu quero arredondar para 100, né? Vamos ver 30. Não, era 80, né? 20 está certinho. Pronto, está certinho. 20 de Matic, 60 de USDC. Vai dar mais ou menos 80 aqui, galera. Eu quero arredondar isso aqui para 20 só mesmo. 20.5? Quero pôr 80. Aí, pronto. Não, 20.4. Está bom, né? Aqui vai dar 80 dólares. Pronto. Mas vocês viram? Isso daqui está bugado. Então, não levem em consideração isso daqui. Não levem em consideração isso daqui. Para mim, não estava fazendo sentido. Mas, às vezes, os caras mudaram alguma coisa, né? Eu mudei meu range aqui para baixo. Vocês estão vendo. Eu não estou muito preocupado em quanto que isso vai me render, assim. Eu quero é comprar uma tica lá no fundo se isso acontecer. Então, está aí. O range está aqui, ó. Eu vou dar um confirma. Ele faz aqui, ó. Ele dá um preview, né? Para eu ver o que eu estou fazendo. Você confirma? Sim, eu confirmo. Está no range? Está no range. Esse é o range que eu coloquei? É. É o range que eu coloquei. Eu posso ver aqui, ó. E um SDC. Ou eu posso ver aqui em matique, ó. Tanto faz. Está vendo? Ó. E aí eu vou dar um confirmar. Ao confirmar, ele vem aqui, ó. A Reb é maravilhosa. Ela já diz aqui, ó. Ela já diz aqui, ó. O que eu estou fazendo, ó. Estou assinando uma transação. É sério, galera. Dá uma olhada no vídeo da Reb. Na KikSwap. Isso daqui é o contrato. O quanto que eu estou depositando. Está falando aqui, ó. Da NFT. Aqui, ó. O que eu vou pagar de gas. Está falando que não tem risco. E é isso aí. Vamos para cima. Vou confirmar. Está vendo? Eu sempre faço o processo. Não me importo com isso. Você pode vir aqui, ó. View on block. Explorer. Está aí. A transação vai estar aí. Beleza? E aqui, vamos ver como é que vai ficar essa parada aqui, ó. Está aqui. Aqui, ele diz aqui, ó. Que eu posso mostrar o que eu já fechei ou não de posição. Aqui, o que eu estou fazendo de farm. Aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. Ele vai estender. Vai dizer os meus ganhos aqui logo mais. Né? Lembrando. Vamos ver. Essa piscina aqui, ó. Deixa eu ver se ela tinha incentivo. Eu não lembro agora. Cadê, Ronaldo? Vamos colocar a externa. Lembrando que só tem três, ó. Parece que tem um incentivo aqui, ó. Está vendo? De the kick. Né? Pelo menos é o que está escrito aqui. Se isso daqui não estiver bugado. Mas a piscina está aí montada, galera. Isso daqui vai dar mais ou menos uns 20 e poucos matis. Que é quase um por um, né? Vai dar mais ou menos uns 80 dólares. E assim a gente vai seguindo, pessoal. Vamos ver. Vamos ver. É assim, né? Que eu tenho que ver para saber aqui o meu rende certinho, ó. Ixi, eu estou quase no limite. Aqui é o meu fundo. Se eu quiser aumentar. Se eu quiser aumentar a liquidez. Aqui, ó. Deu 75 dólares no... Está ótimo. Se eu quiser aumentar a liquidez, eu venho aqui, ó. Adicionar liquidez. Igualzinho na Uniswap, galera. Aí eu venho aqui e aumento do jeito que eu quiser. Né? Ó, se eu colocar aqui o máximo de coisa, ela já calcula o tanto que eu vou colocar de USDC, se for o caso. Eu posso vir aqui e remover. É a mesma coisa. 100%. 75%. 50%. 25%. Isso daqui eu falei já para vocês. Ah, ele deixa também, ó. Você ajustar, né? O quanto que você quer remover. Então, você não fica preso só o que eles colocam aqui. Gostei disso. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Eu acho que ficou completinho aí. Se ficou alguma dúvida... Pô, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo. De verdade, pô. Se você gostou desse vídeo aí, dá um like. Compartilha com seus amigos. Joga nesses grupos aí do Telegram de Criptomoeda. Deixa aqui no comentário as dúvidas que você tiver. Porque é só através das suas dúvidas que a gente consegue fazer um vídeo, assim, um conteúdo de qualidade. Fiquem bem. Convido vocês a entrarem na nossa mentoria. Hoje é terça-feira. Sábado a gente faz a aula de imersão desse mês. Se não, tá lá. São mais de 74 vídeos já. Toda terça-feira tem o nosso encontro de evolução contínua. A gente faz essa imersão aos sábados para ficar todo mundo na mesma página. E de segunda a quinta-feira o nosso programa às 4h20. Lembrando que toda segunda-feira o nosso programa é 100% dedicado a DeFi. A gente está lá no maior carinho para poder ajudar vocês. Gratidão. Um beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo ou no nosso programa às 4h20. E espero verdadeiramente ver vocês lá na nossa mentoria. Porque é muito triste quando alguém procura a gente dizendo que perdeu dinheiro nesse mercado por falta de conhecimento. Então o melhor investimento que você pode fazer na sua vida no mercado de criptomoedas primeiro é em conhecimento e em estudar. Depois você põe dinheiro nessas coisas aí e aí estamos juntos demais. Fui, galera. Valeu. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.